Olá, eu sou o João Vítor do Amaral, Crop Especialista de Tomate da Heidson Brasil. E hoje vamos falar um pouco sobre o nosso porta-enxerto de tomate, Rampart. Rampart é um porta-enxerto focado para doenças, aonde compreende resistências para raustônia, nematóide e também verticílio da raça 2. Rampart tem um equilíbrio aonde ele não afeta a questão de vigor, ou seja, o mesmo vigor que ele vai ter em uma planta pé franco, ele vai ter na planta enxertada, não afetando, como em outros porta-enxertos de doença, reduzindo o vigor do desenvolvimento da planta. Como todos os porta-enxertos da Heidson, é focado também a questão da uniformidade dos frutos, visando a qualidade e a produção da lavoura. Legenda Adriana Zanotto